O RG1200 dispensa apresentações. Quando você pensa em um roteador que fornece uma conexão Wi-Fi estável, com velocidade superior a 100 MB e alto desempenho para jogos e streamings, ele é a escolha certa para o seu cliente. E agora você pode contar com o W51200G da linha Wi-Force em sua operação. Ele é a nova geração do RG1200 e continuará atendendo quem já utiliza o equipamento. O W51200G atende planos acima de 100 MB, suporta até 40 dispositivos ao mesmo tempo e alcança até 120 m² de cobertura Wi-Fi. Um diferencial do novo roteador é que ele conta com a tecnologia InMesh. Com ela você conseguirá conectar dois ou mais roteadores da mesma linha Wi-Force para aumentar a área de cobertura do seu Wi-Fi. E assim como outros produtos da linha Wi-Force, você pode aproveitar as vantagens do gerenciamento remoto através do Remotize e customizar as principais funções do aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras. Facilite sua operação, tem agilidade em atualizações e configurações, além de contar com os diferenciais do W51200G e toda a linha Wi-Force da Intelbras.